Pode haver desemprego e falências. Pode haver milhares de trabalhadores em lay-off com cortes de um terço no seu vencimento. Pode haver empresas sem capacidade para pagar os seus salários. Pode haver setores da economia estagnados. Pode haver regiões socialmente devastadas. Pode haver famílias inteiras no desemprego. Pode haver portugueses sem acesso às consultas médicas e às intervenções cirúrgicas que necessitam. Pode até a taxa de mortalidade por patologias não-Covid estar muito acima do normal. Que para o Governo o importante é ter o descaramento de dizer que com ele não há austeridade. Chamemos-lhe então outro nome. Porventura mais feio. Porque o que estamos a viver é indubitavelmente um período de angústia, de incerteza e de sofrimento por parte de muitos milhares de portugueses. Obrigado. Obrigado. Obrigado.